Olá meus queridos amigos do YouTube, mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje meus amigos é esse vídeo maravilhoso que vocês estão vendo na tela de vocês Esse pássaro aí pessoal, ele é um filhote, os pais deles fizeram um ninho na nossa casa E mais ou menos uns 20 dias atrás, eu falei para minha esposa para deixar lá Como sabemos, não podemos mexer no ninho de qualquer pássaro, porque é contra a lei, contra o código penal Existe uma lei que você não pode sequer mexer no ninho, porque você pode pegar dois anos de prisão Quem não sabia disso, se certifique e fique sabendo, porque não podemos mexer E olha que interessante meus amigos, olha o que aconteceu, minha esposa estava em casa E estava molhando as plantas, ele estava lá no quintal e se deparou com essa criatura aí Essa criatura de Deus lá no pé de Jaboticaba Olha que interessante esse filhote de Maritaca Olha que bonito esse filhote Então pessoal, a criação de Deus é maravilhosa E eu queria dividir com vocês essa maravilha Queria mostrar para vocês quão bonito que é a natureza, né pessoal, a criação de Deus Então pessoal, veja que bonito Esse filhote, olha só a asinha dele, olha lá, está erguendo as asas pessoal Esse filhote de Maritaca pessoal, ele deve ter mais ou menos uns 20 dias, 25 Provavelmente ele caiu lá do telhado, né pessoal E subiu aí no pé de Jaboticaba E eu quero aproveitar para mostrar, para dividir com vocês essa maravilha Ok meus amigos? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou aí, já curte, deixa seu like Isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo ainda mais Essa família maravilhosa que é o nosso canal Meu Quintal Organ Ok meus amigos? Então pessoal, se você gostou aí meus amigos Esmaga no like aí, né? E deixa o seu comentário Ok meus amigos? Esse é o vídeo de hoje Um grande abraço a todos Fique com Deus E até a próxima